Fala aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Detrone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rocket League e vamos que vamos aqui, vamos ver como vai ser mano, vamos ver se eu vou jogar bem hoje Eita, já, 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 golzinho, golzinho, já comecei imitando mano, vai vendo Pelo menos eu comecei com barbeiragem hoje, ó, cagada danada Eita, pessoal vai deixando seu like aí, se inscreva aí no canal pra dar essa força e vamos que vamos mano Vamos ver, vai, opa, já peguei a bola aqui no ar também mano Eita, não teve ninguém que passou lotado aqui, mandei pegar um turbinho aqui Deixar os caras bater, bater cabeça ali Ah mesmo, tem uns poderzinhos, esqueci, tava jogando nesse modo Eita mano, já me deram uma bicuda aqui que eu voei longe Ó, 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 voando, ó, 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 ah, não acredito que tiraram mano Ó, 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 ó... Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar nele, vou pegar os pessoal aqui Eita Tô sem Ah, mas vamos marcar, vamos marcar, marcamos Me explodiu, mas marcamos Pelo menos o rapaz aqui marcou É um, dois, dois que ia marcar, mano Isso aí, dois ergos, dois ergos Vamos lá Vamos montar aqui Vamos deixar os... Bate aí Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar Aê, mano, mais um, ó Esse foi golaço, hein Só por cima, hein Sem pordezinho Ó, só de cobertura, mano É isso aí, ó 3-0, hein Já estamos mitando horrores aqui, mano Deixar eles Eita, eita, eita Ah Aqui, mano, aqui é perfeito pra mim Não, 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 não Nossa, eu quase entrei com o pau e tudo, mano O cara tá me rebocando Meu Deus do céu Aê 4-0, hein Nossa Olha a goleada vindo aí, hein Ah, não Vamos ver o que vai pegar pra mim Tudo mundo passou lotado Eita, vamos pro carro, vai Eita Não Ai, pingou antes Meu Deus do céu Tem um turbo suficiente pra chegar ali? Tem É só Ai, eu tô com Nossa, eu tô com um poderzinho que eu adoro, mano Nossa, esse aqui é muito show de bola Se eu acertar Vai Vai, marca Marca Aê, mano Mais um meu Vai vendo Vamos decorar aqui, ó Socão, ó Pimba, mano É Pimba Eita Eita Bichão, ó Tem alguém aqui? Mano, os três tá na defesa Mano, vai alguém ficar lá, mano Eu acho que os pessoal são acostumados a ficar no ataque Aí, vai, vai, vai Não, não Deixa não Deixa não Deixa não Não Ai, caraca O cara conseguiu ainda O cara conseguiu acertar ainda E ó Que eu puxei o ímã na hora, hein Tentar atirar, mano Não deu tempo Não deu tempo Agora eu tô numa posição legal Defende, mano Defende Ota Defendei, meu filho Nossa, mano Tô com isso aqui Eu vou Quando eu ver que vai precisar Eu vou Ah, não deu 5x2 5x2 Pelo menos pra não dar um Brasil A Alemanha Aí, 7x1, né Pelo menos Eu queria tentar dar um chute na hora certa Os pessoal tão indo muito no ataque Deixa eu vir pra cá Vai Vem pra lá Eita Olha, eu tenho espinho, hein Ai, se eu pegar essa bola, mano Mesmo com esse turbinho aqui, ó Seria perfeito Nossa Ah, mas marcou Eita, esse moleque tá mitando hoje, hein Rapaz Tá marcando gol que nem eu, mano Na verdade, ele marcou mais, né Eu marquei quantos? Marquei 2 ou 3? Eu não sei Eu não vi Eu não vi a quantidade de gol que eu marquei Mas o moleque tá marcando muito gol, mano Pegar só isso aqui, ó Ver se a bola vinha aqui Eu já Já dou aquela tirada Deixa os caras virem Deixa os caras virem Agora, agora, agora Eita Não, o que eu fiz? Eu atrapalhei o cara Ah, eu tô com isso aqui, mano Vai na frente do gol, vem Não ficou muito na frente do gol Mas Deu pra fazer alguma coisa Ah, não deu pra atirar, mano Olha o voando lá pra tentar atirar Não deu tempo, não Nem voando muito eu tava Eita, vamos deixar virar não, hein Eita, boa Parece que grudou ali, mano Ah, e do jeito que eu gosto, ó Não deu certo, mas Tirou O que é isso aqui? Eita, mano O cara tá com aquele poder pra destruir, mano Aê, marcou mais um 7x3, hein Teve uma assistência minha Tá ótimo 19 segundos, hein Será que eu marco mais um? Girando, girando Girar ao contrário aqui Corre aí, mano Salvei a pátria do cara, hein O cara ia tentar alcançar ele E eu joguei aqui pro Dzinho Pra fazer o outro ficar correndo Que tem doido Olha o turbinho ali Isso aí 8x3, hein Eita, partidão, hein 5 segundos Vamos que vamos, mano Ainda tirei, hein Tentei tirar um pouco Mas é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscrever no canal Pra dar essa força Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.